Asegurar o acesso de famílias de baixa renda à moradia digna e com segurança. Esse é um dos objetivos do programa Casa Feliz e Segura, lançado nesta quarta-feira pela Prefeitura de Vitória. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento urbano e habitação, Marcelo de Oliveira, as moradias serão contempladas com um conjunto de ações sociais. O programa Casa Feliz e Segura contempla a questão das melhorias, na ordem de 65 milhões, a questão das encostas e contenção, na ordem de 60 milhões e as regularizações fundiárias, que nós vamos fazer em mais de 26 bairros, quase 10 mil novos títulos e escrituras que serão entregues na ordem de 15 milhões. E hoje foi lançada a parte habitacional no que tange a questão das melhorias, com a reforma de 1.500 casas dentro de um cardápio, de uma lista de serviços que o munícipe pode escolher e também a reconstrução de 200 novas casas que possuem, porventura, um risco estrutural ou está em área de risco, apresentando risco para aquela família. Ainda de acordo com ele, os beneficiários serão famílias de baixa renda e preferencialmente mulheres, idosos e deficientes. É um programa social voltado para a população de famílias de baixa renda, que serão devidamente cadastradas, dando preferência à questão das mulheres, dos idosos e também de deficientes, para poder, muitas vezes, aquelas mulheres que são chefes de família. Então, esse cadastro será feito desses bairros, casando com as políticas de assistência social do município, junto ao Cade Único e junto à equipe social de cadastramento que o município tem também dessas famílias. Quanto às melhorias habitacionais, a Prefeitura afirma que o programa atenderá a cerca de 1.500 imóveis, que poderão receber reforma de telhado, revestimentos, escadarias e rampas. Dentro das melhorias do programa de melhorias está desde a reforma de telhados, pisos internos e externos, reboco, revestimento, pintura, construção de modos sanitários, instalação elétrica, instalação hidráulica. Também nós estamos colocando questão de janelas, portas, toda a vidraçaria, esquadrias e também a possibilidade de demolição. Segundo a Prefeitura de Vitória, esse é o maior programa de política pública habitacional da história do Espírito Santo. Ao todo, é um investimento de quase 65 milhões para reconstruções e melhorias de casas em áreas de risco na capital. Nós vamos reformar 1.500 casas e construir 200 novos imóveis para aquelas famílias que não têm onde morar e 1.500 reformas para aquelas que hoje estão em situação precária. Então nós temos reboco, temos piso, temos a questão hidráulica, elétrica, nós vamos se adequar à realidade do povo. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de Vitória, o Casa Feliz e Segura promete zerar a fila de espera de famílias que aguardam há mais de 14 anos para a reconstrução. Além de construir 120 módulos sanitários. Nós vamos construir 200 casas, ou seja, nós vamos zerar essa fila de pessoas cadastradas que aguardam a sua residência, que são 125, e vamos abrir novas possibilidades para que outras pessoas possam ter sua casa também reconstruída. Os módulos sanitários, o prefeito já autorizou o início das obras, então esses módulos são adaptados muitas vezes àquela residência já atual. Cada módulo tem um dimensionamento, um padrão do tamanho necessário, e ele é adaptado de acordo com a realidade de cada moradia. Ele destacou ainda sobre o prazo para essas reformas, módulos e reconstruções acontecerem. O prazo é até o final do ano de 2024. Esses módulos e essas reformas e essas reconstruções são de demanda, você faz o cadastro daquelas famílias. As famílias podem procurar tanto a Secretaria de Desenvolvimento e Habitação, nós temos uma equipe social para poder atendê-las e explicar esse programa. Nos próximos dias, as regras do acesso e do benefício vão ser publicadas por meio de decreto do prefeito, e também poderá procurar o próprio CRAS nos bairros, fazendo esse cadastramento, e assim que a gente for identificando e validando que aquela pessoa realmente é possível de ser inserida no programa, ele vai estar inserido.